Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Sr. Vitor, trazendo pra vocês aquele vídeo especial galera Estou trazendo aqui uma grande notícia do jogo Ark Bomb Lab, galera Bom, eu quero trazer aqui uma dica pra vocês que usam o Zenfone 4 Selfies Aquele problema que ele dá quando você entra na partida, você entra no jogo, entra lá no servidor de boa Aí você entra daqui a uns 1 minuto e pouco e desliga o celular Eu vou ensinar aqui como vocês podem estar arrumando esse problema Chegou uma atualização, acho que ontem, ontem de ontem, uma nova atualização do jogo Que atualizou pra novos dispositivos rodarem os jogos Acho que chegou o suporte para o J7 Prime e o G5 Se vocês tem um desses aparelhos, baixe aí pra testar galera Bom, vão estar ensinando aqui no Zenfone 4 Selfies Vocês vêm aqui, descem lá embaixo, cliquem em informações de softwares E cliquem em 7 vezes no número de versão Aí até aparecer versão do desenvolvedor Aí vocês voltam, descem lá Cliquem em opção de desenvolvedor Descem até lá embaixo, até lá embaixo Aí vocês, só vai subir um pouquinho aqui Aí quando vocês forem jogar, vocês ativam essa opção aqui galera Essa opção, ela vai fazer que seu jogo não desligue na hora que você estiver jogando Vou entrar aqui Peraí Deixa eu ver, ó, tá vendo? Pode olhar pra vocês que verem que o aparelho que eu estou usando é um Zenfone Asus Show Eu vou entrar no Arc galera, eu vou voltar aqui com vocês, beleza? Tá rodando Android 7.1 galera, 7.1.1 Já volto Pronto galera, estou aqui no jogo já Aí, ó, quando vocês, ó, se vocês não entenderam muito o meu tutorial Vocês cliquem em Yes Aí vai entrar lá no site oficial da Arc Aí vocês vão fazer o tutorial que tem lá, beleza galera? Se vocês clicar em Yes, vai abrir direto Vou dar um Play Eu vou dar um Rejoin no servidor que eu estou jogando aqui já Vou recomendar do que vocês joguem na resolução do jogo galera O melhor por agora é vocês jogarem no low Até chegar uma atualização futura Que vai ajudar mais nos gráficos Depois que você ativa aquela opção galera Vocês conseguem jogar de boa o jogo Aconteceu? É, eu tinha morrido da última vez Vou respawnar aqui na cama Galera, eu jogo nesse servidor aqui há um tempo Se vocês quiserem uma série para o meu canal Só deixe aí nos comentários Deixa eu entrar aqui Para vocês verem Fica rodando de boa galera Vou gravar pelo menos uns 2, 3 minutos jogando ali Só para vocês verem que não vai fechar o jogo Aí inicia de boa galera Vocês conseguem jogar de boa Deixa eu carregar a base Deixa eu sair aqui Eu jogo de boa Consigo jogar de boa aqui E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se esse tutorial ajudou vocês Que você tenha um Zenfone 4 Self É só vocês seguirem o tutorial direitinho Que vai funcionar galera Vocês vão conseguir jogar de boa Se não funcionar Pode voltar aqui E deixar o dislike no vídeo Beleza? Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de deixar seu like Se você não for inscrito no canal Se inscreva Que isso vai estar ajudando muito o canal É isso aí galera Valeu E fui Até o próximo vídeo E aí E aí E aí